A vida decidida em dados. Quem é melhor, Botafogo ou Fluminense? Ah, empatou! Vamos cair uns 10, já. Vai lá, você que diz aí. Mineiro ou Carioca? É o Carioca, esse é o que eu tô tranquilo. É, vamos lá, vamos lá. Quem tem o ombro maior, eu e você. É, eu tenho o ombro maior, teu. E vamos ver. E quem vai tirar os sisos primeiro? Eu e você. Você vai tirar os sisos. Ah, eu tô me dando bem nessa parada.